TV.JUZ, canal aberto com a Justiça. Olá, hoje é quarta-feira, dia 1º de fevereiro. Entra no ar a TV.JUZ. Veja os destaques desta edição. Poder Judiciário de Mato Grosso é parceiro da Defensoria Pública para a realização da 5ª edição do projeto Ribeirinho Cidadão. Diversos serviços e atendimentos serão levados às comunidades. A sociedade da beira do Rio será beneficiada. Tem a agenda das turmas de câmaras. E hoje é dia do quadro Judiciário de Aze. Revelia, né? Você não cumpriu um prazo. Os detalhes, agora, na TV.JUZ, canal aberto com a Justiça. Justiça de Mato Grosso assina termo de parceria com a Defensoria Pública do Estado. O Poder Judiciário irá participar da 5ª edição do projeto Ribeirinho Cidadão, que prevê diversos serviços e atendimentos às comunidades ribeirinhas dos municípios de Santo Antônio de Leverger, Barão de Melgaço e Poconé. O projeto Ribeirinho Cidadão leva atendimento básico na área jurídica e em diversas outras áreas a comunidades do Pantanal Mato Grossense. Uma ampla ação que conta com a participação do Poder Judiciário, da Defensoria Pública e diversas outras instituições. O juiz José Antônio Bezerra Filho, de Barra do Garças, vai acompanhar a comitiva. A proposta é solucionar os casos na hora. De acordo com o Defensor Público-Geral, o objetivo é garantir direitos básicos a essa população. A Defensoria Pública, em parceria com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, Assembleia Legislativa e outros parceiros, realizam esse trabalho anualmente, visando levar esses serviços à população. O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, assinou, junto com o Defensor Público-Geral, a quinta edição do projeto Ribeirinho Cidadão. É uma parceria com a Defensoria Pública e outras entidades, para que a gente consiga levar justiça e outros serviços à população ribeirinha, que é tão carente, que não tem como vir à cidade e ser atendida. Então, é uma iniciativa maravilhosa e a sociedade da beira do Rio será beneficiada. Judiciário de A a Z Você poderia explicar o que é a revelia? A revelia? A revelia, se não me engano, seria contra alguma coisa, a palavra. A revelia é bem familiar. Revelia? Eu acho que quando você vai... Você tem uma determinação para você cumprir, você vai contra ela, né? A revelia, né? Você não cumprir um prazo, uma determinação. Eu acredito que seja isso, no meu humilde entendimento. Revelia é uma coisa que julga, sim, sim, que é onde a pessoa não tem a defesa, né? Ou não comparece para defender, é julgado a revelia. Revelia é quando alguém deixa, intencionalmente, de comparecer ao curso de um processo para o qual foi citado ou intimado. Ou seja, é a falta de defesa inicial do réu. O juiz declara que ele é revel. Então, declarado que ele é revel, esgotado toda aquela tramitação dos códigos, ele vai... o processo terá continuidade. E o que que acontece? Presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados contra ele. Ele poderá comparecer nos autos, mas ele vai encontrar os autos no estado que se encontram, certo? Sem poder arruir qualquer coisa, já depois da declaração dele de revel. Judiciário de A a Z Quatro turmas de câmaras cíveis e criminais têm pauta nesta quinta-feira. Acompanhe. A primeira turma de câmaras cíveis reunidas de direito privado se reúne no Plenário 1, às duas horas da tarde, sob a presidência do desembargador Orlando de Almeida Perri. Integram também a sessão os desembargadores Guiomar Teodoro Borges, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Marcos Machado, Pedro Sacamoto, João Ferreira Filho e Clarice Claudino da Silva. E também os juízes Marcelo Souza de Barros, Marilson Andrade Adário e Alberto Pampado Neto. Estão previstos 25 processos na pauta geral, além da pauta complementar. A segunda turma de câmaras cíveis reunidas de direito privado se reúne às oito e meia da manhã no Plenário 3, sob a presidência do desembargador José Ferreira Leite. Integram também a sessão os desembargadores Juraci Persiani, Carlos Alberto Alves da Rocha, Marcos Machado, Sebastião de Moraes Filho, Guiomar Teodoro Borges e Dirceu dos Santos. Além do juiz Marcelo Souza de Barros. Estão previstos 17 processos na pauta geral, além da pauta complementar. A turma de câmaras cíveis reunidas de direito público e coletivo se reúne no Plenário 4, às duas horas da tarde. Quem preside a sessão é o desembargador Mariano Alonso Ribeiro Travassos, em substituição legal ao desembargador José Tadeu Cury. Também fazem parte da sessão os desembargadores José Silvério Gomes, Maria Erotides Knaip Baranjac e Juraci Persiani. E também os juízes Antônio Horácio da Silva Neto, Marilson Andrade Adário e Gilberto Giraldelli. 102 processos estão previstos na pauta principal, além da pauta complementar. A turma de câmaras criminais reunidas também se reúne às duas horas da tarde no Plenário 2, sob a presidência do desembargador Manuel Ornelas de Almeida, em substituição legal ao desembargador José Jurandir de Lima. Integram também a sessão os desembargadores Paulo da Cunha, Luiz Ferreira da Silva, Alberto Ferreira de Souza, Rui Ramos Ribeiro, Gerson Ferreira Paz, Teomar de Oliveira Correia e Marcos Machado. E ainda as juízas Graciema Ribeiro de Caravelas e Marilson Andrade Adário. Estão previstos 61 processos na pauta geral, além da pauta complementar. As pautas de julgamento estão disponibilizadas no portal do Poder Judiciário no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br no link Serviços. TV.jus, canal aberto com a justiça, fica por aqui. Este telejornal pode ser visto também de segunda a sexta-feira, a partir das nove e meia da noite, na TV Assembleia. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri